Surpresa de abacaxi, essa sobremesa vai te surpreender! Mole levemente um pacotinho de bolacha tipo maizena no leite e disponha no fundo de uma forma, formando duas camadinhas de bolacha. Na panela coloque uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, meio litro de leite, mas ergue um pouquinho desse leite. Adicione três colheres de amido de milho. Mexa pra dissolver bem. Despeja a mistura na panela, adicione uma colher de essência de baunilha, mexa tudo e leve pro fogo sempre mexendo até engrossar, agora espera a mistura ficar morna. Despeja metade do creme por cima das bolachas, meio abacaxi em cubos por cima, outra metade do creme, reserve na geladeira. Na patedeira coloca 300 gramas de nata e meia xícara de açúcar refinado. Essa nata tem que estar muito gelada, senão não vai dar certo seu chantilly. E bate tudo. Esse é o ponto, esse chantilly fica surreal. Um pouquinho de coco ralado por cima. E agora é só esperar esfriar na geladeira. Faz aí, porque essa receita fica surreal de boa.